Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre a operação lá no Jacarezinho, aquela que terminou com quase 30 mortos e coisa e tal, algumas informações novas que saíram, e a manifestação que aconteceu lá em São Paulo quanto a isso. Essas notícias foram sugeridas pelo servidor público do Amcapistão e pelo Gaviões da Fiel com o Bolsomito 2022. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal. Pois bem, vazou a informação de que documentos do MPRJ, do Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre a ação no Jacarezinho, estavam na própria comunidade, ou seja, o pessoal do tráfico ali, eles tinham acesso aos documentos da ação, da operação policial. Está havendo uma certa discussão aqui porque, segundo o MP, esses documentos já eram públicos, o que faz sentido. O MPRJ, vocês sabem, é a parte do governo que faz as ações penais contra qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer entidade. Então, eles são responsáveis por abrir a ação penal e eles já tinham feito isso. Então, essas informações já estavam nos sistemas da justiça e, uma vez que se abriu um processo contra alguém na justiça, essas informações já estão públicas. Então, qualquer um pode baixar essas informações. Agora, é preciso deixar claro que tem informações, por exemplo, informações sobre operações policiais e coisa e tal, que são coisas de sigilo. Então, eu não sou capaz de avaliar, apenas olhando aqui, a matéria da Metrópolis mostra aqui os documentos que vazaram, que foram encontrados com o pessoal lá na favela. Não dá pra saber se isso daqui é parte sigilosa ou se é coisa que é pública, que já estava na denúncia, já foi pra ação penal, então já é público. Então, é preciso tomar cuidado. Pode ser que não tenha nada de mais aqui, que seja simplesmente, faz todo sentido do mundo. Essas quadrilhas, elas têm uma... Elas sabem usar o sistema de justiça, elas sabem que as ações são públicas, então, naturalmente, elas iriam pegar essas informações pra buscar saber o que estava sendo investigado. O que dá pra ver desses documentos. Isso aqui é que tem um monte de pessoas, tá vendo? Um monte de perfis na internet, que provavelmente são as pessoas que estariam sendo alvo dessa ação. As pessoas que iriam sofrer o mandato de busca lá, de... Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Então, provavelmente, tá aqui um monte de... Justamente de perfis de rede social com isso daí. Então, assim, em princípio, não dá pra ver de cara que se tinha informação confidencial aqui, tá? Se foi um vazamento pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma coisa muito grave, né? Certamente indica que tem alguém ali comprometido com o pessoal do tráfico. O que não seria nenhuma grande surpresa. Como vocês sabem, essas quadrilhas todas acabam tendo muitas ligações entre elas. Tanto a máfia do Estado, quanto a máfia dos traficantes, quanto a máfia das milícias. Todas elas têm muitas ligações, muitos espiões infiltrados umas nas outras. Então, no final das contas, não seria nenhuma grande surpresa. Fazer isso. Mas, certamente, é um problema esse tipo de coisa. De novo, não tô dizendo que é isso. O próprio MP fala mais adiante que isso é informação pública. Esclarece que foi ajuizado a ação no dia 22 do 4, recebido no dia 28 do 4, e tornando públicas todas as peças processuais. Então, em tese, desde o dia 28 do 4, essas informações seriam públicas. Então, provavelmente, algum advogado lá dos traficantes, alguém que... Na verdade, não precisa nem ser advogado. A maior parte dessas ações, ela realmente é pública lá no site do TJRJ. Basta você entrar lá, dar o número do processo, ou buscar por alguma outra coisa, e você pode ver essas informações lá. De qualquer forma, não sei. Foi vazamento, não foi vazamento, não sabemos. Mas, realmente, mostra aí o grau de sinergia que tem entre essas máfias violentas todas. Outro assunto que tem em relação a isso, que eu acho que é um assunto muito preocupante, foi uma manifestação que fizeram na Paulista, em homenagem aos mortos lá no Jacarezinho, e contra o governo Bolsonaro. Eu acho muito engraçado que, quando é esse tipo de manifestação, ninguém menciona aglomeração, risco de transmissão de Covid, não tem nada aqui falando. Nas manifestações com Bolsonaro, a primeira coisa que falava não é apoiadores de Bolsonaro aglomeram, não sei o que lá. Aqui não tem aglomeração, é tudo protesto contra a violência, não sei o que lá. Veja, aqui no Rio estão tendo protestos desses lá na favela também. Então, o pessoal da favela tem feito protestos, é lógico. Como eu já falei pra vocês, eu acho que essas são as pessoas que mais sofrem. Realmente, essa briga de estados, a briga dos traficantes com o estado, com a máfia estatal e coisa e tal, quem sofre, no final das contas, é quem está no meio do caminho, que é o pessoal da favela. É uma tristeza muito grande. E o pessoal que fala assim, ah, não, mas é tudo bandido, tem que morrer mesmo. Meu amigo, você não sabe. Você não sabe se os 29 que morreram eram bandidos mesmo, mereciam morrer mesmo. Mesmo que fossem bandidos, você não sabe se realmente eles tinham feito coisa grave o suficiente pra merecer isso. Enfim, o meu ponto nesse tipo de coisa é que é um absurdo esse tipo de violência. Não se resolve. Ah, mas eles estavam aliciando crianças, estavam obrigando moradores da favela a coisas. É igual o estado faz. O estado também está aliciando criança com 18 anos aí. Os caras são aliciados, tem que entrar no exército, não sei o que lá, servir. E são obrigados, obrigam moradores a fazer um monte de coisa. Ultimamente a máfia estatal obrigou a gente a ficar em casa sem poder trabalhar, sem poder sair de casa. Então assim, eu acho um absurdo a coisa de forma geral. E cai naquele princípio que eu falo que é um ponto central do libertarianismo. Você não resolve um problema de violência com mais violência em cima dele. Não é assim que as coisas funcionam. Você resolve os problemas com informação e economia. Isso é a forma correta de resolver os problemas. Essa ação com um monte de mortos é uma briga de estados. A briga do... Como eu falei pra vocês, aqui no Rio de Janeiro a gente vive entre várias máfias aqui. Os traficantes, os milicianos. O traficante tem o do Comando Vermelho, tem do CPP, tem do não sei quem. O ADA, Terceiro Comando. E aí tem os milicianos de não sei aonde, os milicianos de não sei aonde. São vários governos brigando. E lógico, o pior deles que é o governo estadual, o governo municipal. Esses são os piores aqui no Rio de Janeiro. Então, briga de governo. É muito triste que tenha essa morte, essa coisa de morte toda. Eu não iria num protesto desse porque eu acho que não faz sentido isso. Embora eu ache que tenha sido um erro, vou dizer o quê? Que o governo tem salvação, dá pra melhorar o governo? Não, não dá. O governo é uma violência já descabida, sem sentido. Tem que acabar com o governo. Não tem que tentar melhorar o governo. Agora, o que eu quero falar dessa manifestação é que, bom, não tinha tanta gente assim. Tinha muito menos do que, por exemplo, nas manifestações lá do Bolsonaro no dia 1º de maio. Ainda assim, tinha uma quantidade de gente considerável. E qual que é o grande medo aqui? Vocês estão vendo a estratégia da esquerda lá na Colômbia. Eles fizeram isso no Chile também. Em todas essas vezes, eles pegaram alguma coisa que realmente causava indignação justamente nas pessoas. Lá no Chile foi aumento de passagem, um negócio assim. Na Colômbia foi aumento de impostos. Então, coisas que são perfeitamente legítimas. Realmente, o Estado é uma violência ao cobrar monopólio de determinados serviços, ao aumentar impostos. Imposto é roubo, não faz sentido nenhum. Mas, em princípio, eles pegaram exatamente essa situação de pequenas manifestações, uma causa que é justa. Eu acho que essa causa é justa, entendeu? Realmente, foi uma violência enorme aquilo ali. Eu sou contrário a esse tipo de ação. Não acho que resolva nada. Você pode falar, ah, mas os caras mereceram. Não sei se mereceram. Não conheço as pessoas. Não vi isso lá. No final das contas, é tudo muito subjetivo. E se realmente era melhor isso ou não. Então, como eu já falei pra vocês, se tivesse, por exemplo, o governo não fosse chato de proibir drogas, de proibir determinadas substâncias, nada disso teria acontecido. O governo investe nessa guerra às drogas há 25 anos, 35 anos. Em 1975, 25 mais 20, 45 anos que o Estado investe nessa suposta guerra às drogas e perde toda vez. Porque, no final das contas, mesmo que, vamos supor, eles tenham acabado com a quadrilha ali da região, meu amigo, em breve vai ter outra quadrilha vendendo drogas ali. Porque enquanto tiver gente que quer drogas, e sempre tem gente que quer drogas, vai ter droga pra vender. Não tem jeito. É o que eu falo. Você, a economia é algo muito mais poderoso que violência. O Estado acha que pode se manter por pura violência? Não pode. O Estado hoje existe porque ele é economicamente interessante. Ele é economicamente favorável. Existem soluções dadas pelo Estado hoje. Hoje já não digo tanto, mas durante muito tempo teve. A questão é, com a informação descentralizada, isso deixou de ser economicamente viável. E da mesma forma, você vê, eles ficam usando essa violência toda pra tentar resolver o problema do tráfico e não conseguem. Ah, mas os caras lá eram traficantes, matavam gente também, são ruins. Eu tenho certeza que eram pessoas ruins ali. Bom, essas pessoas que foram mortas eu não sei, eu não conheço nenhuma delas. Mas eu tenho certeza que o Comando Vermelho, essa organização estatal que tem lá nessas favelas, é muito ruim mesmo. Tão ruim quanto o Estado do Rio de Janeiro. Então, no final das contas, é tudo gente ruim brigando uma com a outra. O único problema disso é realmente quando pega gente civil, gente que não tem nada a com isso no meio dessa história. Realmente muito triste isso daí. Mas, como eu estava falando, é uma causa justa. E qual que é o grande risco que a gente tem aqui? O grande risco que a gente tem aqui é a esquerda fazer o mesmo esquema que fizeram na Colômbia e em outros lugares. O Chile trazer um monte de ônibus do MST lá do interior, de gente paga que está na folha salarial deles, pra engrossar e tornar violentos esses protestos. Eu não duvido nada que isso aconteça nos próximos dias. Eles já marcaram um novo protesto para o dia 13 de maio, 13 de maio é quinta-feira agora. Então, realmente, eu não duvido nada que isso tenha uma piorada nesse sentido. Eles estão usando esse tipo de ação, usaram no Chile, estão usando na Colômbia. Lógico que querem usar aqui também. Não sei se vão conseguir, mas que certamente vão tentar fazer isso. Vão, pra eles só tem vantagem. Como começaram a coisa com uma causa boa, mesmo que a coisa se resolva a partir daqui, você vê como aconteceu lá na Colômbia. O cara voltou atrás, diminuiu o imposto. No Chile também, o aumento de passagem voltou atrás. Aí não. O que eles querem é começar, é dar o estopinho, é iniciar essa violência. Então eu tenho um certo receio disso daí. Vamos ver como é que a coisa caminha. Vamos ver como é que vão ser esses protestos no dia 13. Mas se eu tiver que apostar, eu aposto que vai ter violência. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.